Salve, salve galera, aqui quem falou com a Obermega E bom galera, eu tô aqui para mandar um salve pro Gordinho13, beleza? Se inscreve no canal dele que é muito foda, ele tem um conteúdo muito legal que é Reoclime2 Eu adoro o canal dele, então se inscreve aí, é nóis, falou! Se inscreve no canal, e aí, é nóis, falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.